A Avecam apresentou para Humoarama e região a nova linha de extrapesados da Ford Caminhões. Dezenas de pessoas entre empresários, frotistas, caminhoneiros e autoridades compareceram à sede da concessionária líder de vendas na sua região. Eles conheceram em detalhes os diferenciais do cargo 2042 e cargo 2842. Quem fez o test drive ou já comprou, aprovou. E a Avecam está atrás disso tudo, dando uma boa assistência, um grande estoque de peças, fazendo um bom trabalho de suporte para toda essa estrutura da Ford. A Avecam Ford Caminhões.